Olá pessoal do Youtube, hoje eu vou ensinar a vocês como baixar a fonte do Facebook para o seu computador. Primeiro vocês vão entrar aqui no meu blog, que eu vou colocar o link na descrição do vídeo, para fazer o download da fonte. Depois de ter feito o download, vocês tem que extrair ela. No caso eu extrai aqui mesmo para a pasta de download. Vocês abram, se você estiver usando o Windows 7, é só você clicar em cima dela e vir em instalar. No caso eu já instalei aqui, eu vou substituir. Pronto, instalou. Se você estiver usando o Windows XP, você clica em cima dela, copiar, vamos em computador, disco C, Windows e procura pela pasta fonte. Chegando aqui, é só você colar a fonte que ela vai estar instalada. Bom, agora eu vou mostrar para vocês a fonte. Eu vou aqui abrir o Word. No caso, no Facebook, ela fica em branco, mas como o meu fundo é branco, eu vou escrever de preto. Aí eu vou escrever Facebook, lembrando que é em minúsculo. Seleciono e coloco o nome da fonte. Vou aumentar. Aí pessoal, vocês viram, é igualzinha a fonte do Facebook. É isso aí pessoal, peço que vocês visitem o meu blog e até a próxima videoaula. Tchau.